O que seria importante ressaltar nesse trabalho é que ele é um trabalho que ele tem a sua práctica, ele tem a prática dele de nós montarmos esse trabalho e ele tem todo um trabalho acadêmico, um trabalho teórico, quer dizer, o conceito de escritura é um conceito que vem crescendo a cada dia, a ideia da programação, dos espaços que se utilizam de dispositivos digitais, você também tem uma determinada regra, um código que também é uma escritura, aqui no caso é uma escritura de intervenção urbana. Cara, é muito louco esse bang aí, cara. Eu faço 20 anos que eu trabalho aqui na rua, velho, e pô, é a primeira vez que eu vejo esse negócio aí, cara. Lance legal mesmo. Parabéns pra vocês, pelo trabalho de vocês. É uma técnica muito louca essa aí, velho. Um lance que é progresso, né, meu? É progresso, é pra animar o povo, é pra, né, pra descontrair. E o povo precisa disso, cara. O povo hoje em dia, cara, só pensa em ganância, violência, dinheiro e coisa, entendeu, cara? E tem que ter esse lance de cultura aí, mano. Isso aí é cultura. Eu considero isso como cultura, mano. Eu acho isso muito legal. Precisa disso, precisa mais disso aí. Eu digo assim que precisa fazer mais vezes. Pra que possa, entendeu, sintronizar a galera e a galera ficar na paz, cara. O meu lema é esse, é paz e amor. Falou, meu brother, ó. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto